Fala galera! E aí, beleza? Iniciando uma visão aqui pra vocês aqui, né? Judas 160 aqui na voz. Então, rapaziada, vim fazendo aqui um vídeo pra vocês. É um vídeo nada bacana, galera, né? Mas é bom vocês saberem, galera, antes de vocês fazer aquilo que realmente vale a pena ou não. Então, galera, vocês sabem muito bem, né? Que o iFood trabalha com duas modalidades. É nuvem e OL. Então, galera, vocês aí que trabalham com OL, né? Eu sei que realmente vocês têm um superior, né? Vocês aí... Então, galera, vim aqui falar pra vocês, né? Que, infelizmente, galera, existem pessoas, né? Que se aproveitam da situação, que o cara é OL, né? E usam de uma forma, né? De poder coagir, né? Então, galera, eu vou mandar meu besouro aqui rapidinho pra vocês. Mas antes de você estar chegando no canal, aproveita logo, galera, se inscreva, ativa o sininho, deixa aquele like. Galera, é importante deixar seu comentário no final do vídeo, entendeu? Sobre essa questão desse assunto aqui, que eu vou falar, é um assunto bem sério. E acompanha o nosso Instagram, né, galera? Fazendo pra vocês aí. Então, vocês aí que trabalham na OL, eu sei que todo mundo, né? Trabalha na OL, alguns, né? Alguns entregadores. Procuro na OL no intuito de ganhar mais, né? Sendo que eu, galera, eu, né? Eu como influenciador, galera. Então, galera, eu vou mandar aqui uma hora pra vocês, né? De um LIDOL daqui na minha cidade, né? Obrigando os entregadores deles a aceitar todos os pedidos. E, galera, só lembrando, né, que o iFood colocou bem claro nos termos, quem quiser olhar nos termos e condições lá da plataforma, lá tem dizendo que o entregador OL e o entregador NUV, ele não é obrigado a rejeitar pedidos. Nem aceitar, quer dizer, ele não é obrigado a aceitar pedidos, entendeu? Ele tem a opção de rejeitar. Então, vou soltar aí hoje pra vocês, galera. Vocês escutam aí com atenção e reflitam, né? Solta aí agora. Bom dia, pessoal. Tudo bem? É o seguinte, mais uma vez eu venho aqui falar com vocês sobre a questão de rejeitos. Só entra no turno o entregador que vai poder rodar, que vai poder aceitar a rota, vai poder coletar e entregar o pedido. Não adianta o entregador entrar no turno pra rejeitar. Se não tá podendo rodar, repassa a vaga pra outra pessoa, peça pra sair do turno, mas não rejeite pedidos. Isso prejudica a gente, prejudica a conta de vocês. Então, a gente não vai aceitar mais o entregador rejeitando. Se não quer rodar, não dá pra rodar, não peça a vaga. Peça pra tirar do turno, se tiver no turno do almoço, da tarde, do jantar. Então, vou pedir mais uma vez. Não rejeitem pedidos, pessoal. Só entra no turno se tiver lá disponível pra rodar. A gente tá acompanhando aqui, já identificamos alguns entregadores. E se continuar, infelizmente, a gente vai precisar remover da equipe. Só vai ficar na equipe quem realmente quer rodar. A gente dá total facilidade pra vocês entrarem em turno. Vocês rodam o turno que querem. A gente paga semanal certinho, paga bem cedo, paga o valor total. Então, entregadores que não querem ficar é porque realmente não querem rodar. Então, a gente vai analisar mais uma vez. Eu vou aguardar essa semana o fechamento pra gente analisar e verificar. Próxima semana, quem tiver rejeite, mais de um rejeite, dois rejeites na semana, três, quatro. A gente não vai pagar semanal. O pagamento vai ser em quinzenal. E se continuar, a gente vai precisar tirar da equipe. Tem muita gente querendo rodar. E a gente só precisa ficar com os melhores. Então, o entregador que quer prejudicar a equipe, quer prejudicar a ele mesmo, porque rejeitar prejudica a conta dele mesmo. Aí o cara vem dizer que não toca entrega. Porque o desempenho dele é baixo, entendeu? Recusa pedidos, não fica online o tempo total. Então, é isso que a gente quer, entregadores bons pra ficar na equipe. Então, conto com a compreensão de todos e espero que isso se reduza. Então, rapaziada, como vocês viram aí, né, esse áudio, vocês viram aí que o líder de OL, né, ele mandou aí, né, do grupo aí deles aí, né, é que o entregador OL aceite todas as entregas. Inclusive, algumas entregas, né, galera, vocês sabem muito bem que em todas as cidades sempre vai ter alguma pessoa que vai fazer um pedido, né, pra poder fazer algum assalto, alguma coisa de horrível com o entregador. E então, galera, na minha opinião, galera, é... Assim, eu sei, galera, que quem é OL, né, depende muito do aplicativo, né, mas, galera, mas também é muito humilhante, viu? Você pode até escutar o ódio, galera. O ódio tem dizendo lá que era pro entregador aceitar todos os pedidos. Se o entregador rejeitasse pelo menos um, ou dois, ou três, né, que ele tá dizendo lá no áudio, o entregador seria punido. Como assim? Como vocês viram aí, né, que, no caso, o pagamento dessa empresa de OL tem a opção semanal, né? Se o entregador não cumprir, né, as exigências lá deles, o entregador ele é submetido a receber o seu pagamento na quizena, entendeu? Na quizena. E aí? Né? O que é que vocês acham em relação a isso, né? E tem outro, galera. E se o entregador OL tiver muitos rejeitos, o que é que vai acontecer? Ele pode ser retirado da escala ou pode ser até expulso da OL. Vocês tão vendo aí, né, pelo áudio, né? Ele não falou assim expulso, né? Ele falou que ele é convidado a sair da equipe, né? Que, no caso, tem a ver vai expulsar, né? O entregador. Galera, eu só digo uma coisa. Você aí que é a OL, não se submeta a isso, galera. Entendeu? Claro, que vocês que trabalham com a OL, eu entendo, vocês são pais de família, trabalham, né? Pra poder ganhar mais, né? Pra poder pagar suas contas em dia. Mas, assim, galera, na minha opinião, eu, recomendo, né? Assim, se puder, virar nuvem. Por que eu falo isso? Galera, eu sei que nuvem não toca tanto, né? Mas, galera, na própria plataforma, tem que dizer que você tem a total autonomia, né? Nas entregas. Você decide o seu horário, entendeu? E, assim, se você decide o seu horário, galera, você pode ligar e desligar o aplicativo na hora que é, né? Claro, que na OL tem essa diferença que você não pode desligar, né? Contrário do nuvem, porque você escolhe os turnos, né? Então, já vivem as situações, galera, que entregadores, né? Ficam fora de escala, né? Tem entregador aí que passa quase uma semana aí sem ser escalado. Às vezes, porque o próprio Lidio, ele prefere o que roda nos três turnos do que dois em um, né? Segundo, alguns que me contaram, né, galera? E, galera, é assim, na minha opinião, se você é o L, você fica falando de tu, não quer que eu recomenda, galera? Vocês rodam em outros aplicativos, entendeu? Não se, não se submetam à humilhação, né? Porque vocês sabem que você conversar com o L, lá e o L lá e o L lá não de colocar na escala, aí, fi, eu recomendo duas coisas. Você sai da O L, virei nuvem, ou você pode colocar no X, galera, entendeu? A O L. Entendeu? O que, galera, primeira coisa, O L, ela não é CLT, O L, ela é, ela é uma intermediadora do iFood, ela é uma terceirizada, entendeu? O que o Lida pode fazer é o seguinte, eles têm a opção de colocar você na escala pra rodar. Claro, que nem sempre vai ter vaga, né? Mas mesmo assim, galera, o que é que o Lida O, ele faz? Eles, simplesmente, ficam chamando alguns novados, iludindo, né, os novados aí, entendeu? Aí, quando o novado vai querer rodar, não tem vaga. Entendeu? O cara fica em casa, sem fazer nada. Aí, meu filho, é meio complicado. Eu sou a favor do final da O L, galera, porque, realmente, pra mim, a O L, ela é um CLT sem direitos, entendeu? Por que eu falo isso? Porque ela não tem direitos, Mas só que ela, ela regida como se fosse um CLT, entendeu? Porque tem o seu chefe, né, que ele pode te mandar, desmandar, mas você não é vinculado a essa empresa, né, no caso, você não é carteira assinada, porque no caso, você sai da O L, você saiu, você recebe nada, né? Eu digo isso, galera, se você for de O L, sai, enquanto é tempo, mas tem uma hora que a O L vai acabar, entendeu? A O L vai acabar, e eu tô dizendo isso, não é por rádio pião, isso aqui não, galera, eu tô falando isso mesmo, porque realmente já tá acontecendo, em todas as capitais, as O L estão acabando, galera, estão acabando, entendeu? Eu falo isso, não é por alto não, galera, eu tô falando isso, porque são fontes, verdadeiras, e que realmente tem a ver, com a realidade, galera, entendeu? Cuida quando é tempo. E nunca deixe um Lead O L te humilhar, galera, porque se você for entregador O L, se um Lead O L for fazer isso com você, a primeira coisa que você faz é entrar na justiça, leve provas com você e mete macho, deixa rolar. Então, galera, era só isso mesmo, era só esse assunto aí que eu ia falar pra vocês, galera, o que é que vocês acham em relação a esse áudio que eu te mandei pra vocês, né? Se vocês acham, né? Em relação a isso. Então, galera, você aí gostou do vídeo aí, deixa seu like, entendeu? Se você tá chegando no canal, aproveita logo, se inscreva, ativa o sininho, entendeu? E é isso, rapaziada, acompanha nosso Insta, pra vocês, que eu coloco as coisas tudo fora do YouTube. Vamos lá, galera, salve de aí, eu sou o Jura 760, fico com Deus, e valeu! Tchau,